Olá pessoal, e hoje eu trouxe mais um vídeo aqui no canal para vocês. É um vídeo diferente, vou contar uma historinha aqui para vocês, é uma questão sobre prova de concurso. Essa semana estamos em janeiro de 2022, então assim, eu resolvi deixar um currículo em uma instituição hospitalar e fazendo lá meu cadastro para enviar o currículo, preenchendo todos os dados. Em seguida eu envia o currículo, então assim, após enviar o currículo, o sistema mostrou que logo em seguida haveria um teste, uma provinha contendo dez questões e também teria um questionário para enviar também para essa instituição. Enfim, a prova constava de dez questões, eu tinha seis minutos para responder cada questão. Então, eu vi questões sobre curativos, questões sobre cateter nasal, questões sobre máscara de nebulização, máscara para ventilação não invasiva. Enfim, porque eu deixei a vaga era para concorrer à especial técnico de enfermagem no setor de internação. Então, eu tinha que fazer esse tipo de prova. Então, uma das questões da prova que eu trouxe aqui para vocês foi sobre o cálculo de gentamicina. Eu já me deparei várias vezes em concurso com esse cálculo de gentamicina. Então, assim, está sempre se repetindo para vocês verem que é importante a gente saber de cálculo de medicamento, né? Então, eu trouxe para vocês, para compartilhar aqui com vocês e a gente vai resolver aqui da forma que eu resolvi. Então, vamos lá. Cálculo de prova de concurso. Foi uma prova de concurso, né? Não deixa de ser uma prova de concurso, porque foi um teste que eu me submetei lá para essa vaga. Então, assim, cálculo de gentamicina. A gentamicina, ela se apresenta em 80 miligramas por ml, por 2 ml, certo? Então, aqui a gentamicina é um antibiótico muito utilizado para a infecção urinária e outras patologias, muito utilizado. Então, essa medicação é muito vista para quem trabalha em hospital, né, gente? Então, a gente vai fazer aqui o cálculo de gentamicina de 80 miligramas por 2 ml. Prestar bem atenção aqui, ó, no que está dizendo, 80 miligramas por 2 ml. Então, aqui, a prescrição médica, eu copiei aqui com minhas palavras. Não trouxe igual que estava lá na questão. A prescrição médica de gentamicina, 80 miligramas por 2 ml, dizia mais ou menos assim. Foi prescrito para um paciente 20 miligramas de gentamicina e no posto só existe ampolas de 80 miligramas por 2 ml. Quantos ml devemos aspirar para corresponder a 20 miligramas da substância? É um problema, né, gente? Ou seja, ele quer que administre aqui apenas, vou colocar aqui a canetazinha, ele quer que administre apenas, gente, aqui 20 ml, ó, 20 miligramas, na verdade, 20 miligramas da substância. Certamente, esse paciente aqui é uma criança, porque 20 miligramas é bem pouquinho, né, do conteúdo, certo? Então, aqui a gente tem, mas a gente tem ampolas de 80 miligramas. Então, a gente vai fazer a reconstituição, né, daquela, da substância do antibiótico, e aí a gente vai fazer o cálculo para, em seguida, saber quantos ml, ele pergunta aqui quantos ml, né, deixa eu apagar aqui, ele pergunta quantos ml devemos aspirar após a reconstituição, né, ele quer saber quantos ml devemos aspirar para administrar as 20 miligramas da substância. Então, pessoal, vamos aqui resolver a questão. Eu vou fazer aqui com o mouse, vai ficar um pouco, assim, distorcida os números, mas espero que vocês entendam. O principal aqui é a gente resolver o cálculo. Vamos lá, então temos o seguinte. É, pegar aqui a canetinha pretinha aqui, temos aqui o seguinte, 80 miligramas, certo? Que é o conteúdo da gentamicina, 80 miligramas, gente, não ignora aqui porque eu estou fazendo com o mouse. 80 miligramas está para 2 ml, vixi, que feio esse 2 ml, que é o conteúdo total da substância. Aí vem em seguida 20 miligramas, que é o problema lá da questão, 20 miligramas, certo? Aqui é uma regrinha de 3, gente. Eu batalhei muito para, nos meus estudos, batalhei muito para aprender isso aqui. Parece ser muito fácil para muitos, né, mas eu, nem todo mundo tem essa capacidade de entender de primeira. Então, 20 miligramas está para x ml, que é o x da questão, viu, gente? Eu estou fazendo aqui, anotando direitinho, está distorcido aqui os números, mas é porque eu estou escrevendo com o mouse. Então, vamos lá. A gente vai multiplicar este aqui, ó, 80 por x e 20 por 2, né? Uma regrinha de 3. Então, vamos lá. 80 x, né, gente? Aqui, 80 vezes x, que é igual, igual aqui, a 20, 20 vezes 2. Então, aqui, o que está multiplicando, vem dividindo, aquilo que a gente já sabe, que a gente aprendeu em sala de aula lá há muito tempo, tempo do colégio. Então, o x da questão, x vem aqui, igual, né? Como é que se diz? 20 vezes 2, que a gente sabe que é 40. Ai, meu Deus, que 4 feio. 40 e 80, né, aqui, sobre 80, não tá? A gente vai trazer agora dividindo. Sobre 40 sobre 80. Veja aí, que já é uma divisão aqui, meio que quebrada, né, gente? Isso pra gente resolver uma prova é complicado. Aí, eu vou aqui fazer pra vocês, essa questão aqui. Vamos trazer aqui. 40 por 80, não dá pra gente dividir. O que é que a gente faz? Vamos botar aqui. 40 por 80. Entendam, pessoal, não me critiquem, viu? Gente, que eu tô fazendo aqui com o mouse. Não se aperreie, não se estresse, gente. 40 por 80. Aí, não dá pra dividir, né? A gente vai acrescentar 0 aqui. Olha só. 0 aqui, vírgula, né? Aí, a gente fica 400 dividido por 80, né? Muita gente aqui já sabe qual é a resposta. 5, né? Eita, que 5 feio. Agora que piorou. Então, 5 vezes 0 é 0, né? 8 vezes 5, 40. 40. 40 para 40. 400 para 400, 0. Então, gente, olha só. 0,5. O X é o 0,5 ml. Está vendo aqui? O X da questão aqui que eu resolvi pra vocês. É o 0,5. A gente vai lá pra questão. Olha só. Que coisa boa, né, gente? Resolveu. Ficou feio, gente, mas entendam, viu, pessoal? Que eu tô escrevendo com o mouse. Mas deu pra entender, não foi, gente? Então, esse foi o problema que a gente resolveu, né? De a gente vai aspirar aqui 0,5 ml. Vamos lá para o X da questão, que vocês vão ver a resposta. Então, a resposta do X da questão, gente, é 0,5 ml. 0,5. Então, eu acredito que esse paciente é uma criancinha, certo? E a gente vai aspirar bem pouquinho lá na seringa. Preferência uma seringa de 3 ml, né? Que é por via... É, vai ser por via intramuscular. É 0,5 por via intramuscular. A gente tá no ensino, a gente viu lá que ela pode ser por via endovenosa e por via intramuscular. Então, a nossa resposta lá, nosso cálculo, a gente viu aqui que 20 miligramas corresponde a 0,5 ml. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aqui da questão que eu trouxe pra vocês. Esse foi um teste que eu passei ao deixar um currículo numa instituição hospitalar. E veja como tá difícil, assim, até pra gente tá deixando o currículo, né, gente? De cara, a gente já passa por teste, né, pra saber se realmente você tem capacidade de concorrer àquela vaga. Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aqui do que eu trouxe pra vocês. E até o próximo conteúdo. E até o próximo conteúdo.